Eis de pipoca rasga as irmãs de já percebemos que não têm inteligência. Ricardo Martins Pereira, ex-marido de Ana Garcia Martins e diretor-geral da MAG. Lançou duras críticas às irmãs de Cristiano Ronaldo. A narrativa de ódio e rancor que tem sido difundida pelas manas Aveiro ao longo dos últimos meses é o espelho da pequenez. A ausência de sentido democrático e uma demonstração da parca inteligência das irmãs de Cristiano Ronaldo. Começou por escrever Ricardo Martins Pereira. Já não há pachorra para mais um post. Mais um story, mais uma notícia com que a tia e a alma Aveiro a destilar em um ódio generalizado. Com ofensas e insultos, por todos aqueles que se limitam a constatar o que é óbvio, que o Cristiano Ronaldo de hoje não é o mesmo jogador que era a três. Quatro, cinco anos, referiu. Alguém devia explicar às manas Aveiro que o irmão é um jogador de futebol e que... Como jogador de futebol, não está imunia críticas pela forma como atua dentro de campo. E se joga mal, toda a gente tem o direito de dizer que joga mal. Da mesma forma que quando joga bem. É normal que toda a gente diga que joga bem. As regras do jogo democrático da análise do futebol são assim e já eram assim muito antes de Ronaldo ter nascido. Acrescentou. Ricardo Martins Pereira não se ficou por aqui e lançou ainda uma sugestão a Elma e Catia. É preciso que as manas Aveiro tirem os olhos do seu umbigo, saiam de dentro da bolha onde vivem. E tentem ver as coisas como elas são. Mas para isso era preciso que as manas Aveiro tivessem um nível de inteligência ou estrutura que, já todos percebemos. Há muitos anos, não têm, atirou. Quem são Catia ou Elma Aveiro para te serem juízos de valor seja sobre quem for? O que é que elas já fizeram na vida? O que é que construíram com base no seu trabalho ou no seu mérito? O que é que seria delas se não fossem as irmãs de Cristiano Ronaldo? Questionou. Questionou.